Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra mostrar pra vocês minha mala da maternidade e a malinha da Maggie Dessa vez, como é minha segunda vez eu já sei exatamente o que eu preciso levar e o que eu não preciso então eu tô sendo bem prática e tô levando o essencial tô levando nada que eu não vá usar Eu não sabia de nada era a primeira vez e eu segui o que os médicos falaram então eu levei alguns lanchinhos eu sabia que eu não ia poder comer então eu levei só pro Steve não levei nada pra mim e eu passei 24 horas sem comer 24 horas sem comer porque eles falaram que eu não podia comer aí eles me davam gelatina, me davam água e só então assim, na hora que ela nasceu eu não tinha forças pra nada, sabe foi tipo foi muito exaustivo porque meu trabalho de parto durou muito tempo e dessa vez eu tenho uma doula então ela me falou se você quiser comer você pode comer então você pode levar seus lanchinhos você pode levar o que você quiser se você quiser levar brigadeiro pode levar o que você quiser o que você gosta de comer o que vai te trazer conforto na hora não tem essa de que você não pode comer principalmente porque nesse parto eu pretendo fazer um parto natural então minha opção agora no momento é não ter a anageuzia né que é a peridural pode ser que eu mude ideia na hora e já falei com meu mestre falou assim olha a ideia é essa mas pode ser que eu mude ideia a qualquer momento falou não tem problema então já que eu pretendo fazer um parto natural não tem problema comer tá o problema da comida é mais pra pra quando aplicar anestesia você não ter nenhuma reação e enfim vomitar alguma coisa assim então se o seu estômago estiver vazio a chance de você passar mal é menor pelo menos foi o que me falaram lá no hospital e aí eu fiquei um tempão sem comer mas dessa vez vou levar lanchinhos Oi gente tudo bem tô aqui pra mostrar pra vocês minha mala da maternidade e a malinha da Maggie dessa vez como é minha segunda vez eu já sei exatamente o que que eu preciso levar e o que que eu não preciso então eu tô sendo bem prática então eu vou começar pela mala dela quem assistiu o vídeo da mala de maternidade da Mela me lembra é a mesma malinha que minha amiga me deu inclusive linda eu amo essa malinha inclusive eu usei ela por muito tempo como bolsa de fralda sabe todo lugar que eu ia eu levava ela porque ela tem muito espaço ela tem esse espaço aqui na frente que tá vazio ela tem aqui do lado que dá pra colocar mamadeira e ela é bem grande aqui então ela tem duas aberturas aqui e ela é muito espaçosa ela tem vários compartimentos eu acho ela ótima ela abre aqui assim do outro lado também tem esse espaço aqui então deixa eu mostrar o que eu estou levando pra ela tô levando dois paninhos de boca que minha sogra fez pra Melanie eu guardei tudo gente tudo da Melanie eu guardei porque eu sabia que eu ia usar de novo muito em breve a gente já sabia que a gente ia querer engravidar de novo depois que ela nascesse num espaço de tempo pequeno então eu guardei tudo eu doei algumas roupinhas mas assim 80% eu guardei então são paninhos de boca aqueles paninhos que você coloca aqui sabe e coloca o bebê pra deitar aqui tô levando dois desse as roupinhas que eles colocam no hospital são muito feinhas eles são bem básicas sabe então eu levei essa aqui coloquei essa aqui pra levar tô levando dois sapatinhos então os dois também eram da Melanie esse daqui que foi o sapatinho que a Melanie saiu da maternidade e esse sapatinho gente ele é tamanho único e aí ele serve pra sempre ele serve pra recém-nascido e ele serviu pra Melanie tipo até um ano ela ainda usava esse sapatinho porque ele estica né então eu tô levando esse sapatinho a roupinha que ela vai usar pra sair da maternidade é fechadinha então não precisa de sapato esse aqui é só pra ela usar lá mesmo pra tirar uma foto alguma coisa assim e ele é quentinho também e tô levando esse sapatinho aqui ai mentira eu acho que a Melanie saiu da maternidade com esse sapatinho aqui agora eu não lembro acho que foi com esse sapatinho que foi a minha avó que fez olha que coisa perfeita tá muito claro né peraí olha só que coisa linda esse sapatinho gente ele tem essas perolazinhas tipo uma botinha é perfeito minha avó faz inclusive quem quiser vou deixar o instagram dela aqui pra vocês tá então tô levando esses sapatinhos minha sogra fez essa mantinha pra Melanie ela tá fazendo outra pra Maggie se a Maggie nascer antes eu vou levar essa daqui que ela fez pra Melanie então é uma mantinha eu amo esse essa estampa aí é a mesma estampa aqui só que é um pouquinho mais escuro o tecido tá vendo e aí ela é bem macia nossa essa mantinha é uma delícia pena que a Melanie não escolheu como uma cobertinha dela porque ela tem uma cobertinha que ela ama né ela só fica com aquela cobertinha mas essa aqui não foi a escolhida que é eles que escolhem né gente não é a gente que escolhe então tô levando essa mantinha e tô levando isso daqui gente isso aqui é um white noise machine é uma um aparelhinho que faz barulho chegou ontem comprei no Amazon foi tipo 20 dólares foi bem baratinho e aí ó você liga ela aqui tá vendo esse é o barulho branco aí aqui você pode ir trocando esse é de mar água musiquinha outra musiquinha aspirador coração que é o barulho que eles escutam de dedo útero né pessoas falando natureza e pronto é isso e tem barulho de ventilador também que é esse outro botãozinho aqui aí você pode colocar 30, 60, 90 minutos ou pode ficar ele tipo pra sempre assim e aqui do lado tem o volume então você abaixa e aumenta o volume aqui é o botão de ligar e desligar e aqui ele acende a luz ó então pra noite se quiser uma luzinha acesa você acende a luz e aí você pode controlar a intensidade da luz eu achei demais isso daqui a Melanie tem um e ela dorme até hoje com barulho de chuva só que o dela fica lá no quarto dela e ele é ligado na tomada e ele é automático então pelo meu celular pelo aplicativo eu coloco por exemplo pra ele ligar automaticamente às 9 horas da noite e desligar às 8 horas da manhã então ela vai dormir 8 horas 9 horas e acorda às 8 e meia da manhã mais ou menos e ele liga automático de novo de meio dia às 3 que é o horário da soneca dela então como esse fica lá no quarto dela eu precisava de outro pra eu ficar aqui no meu quarto porque a Maggie vai ficar aqui do ladinho da cama no Moisés e também pra levar pro hospital então eu já vou levar já tá super carregado deixei carregando ontem o dia todo e aí ele vai com a gente pro hospital e por último estou levando roupinhas gente eu não tô levando fralda não tô levando lenço umedecido tô levando nada disso porque tudo isso tem lá no hospital a única coisa que tá faltando na bolsinha dela é o bico e tem também o prendedor de bico que já chegou onde que eu coloquei não tá lá no quarto e a Melanie tá dormindo então tem dois conjuntinhos aqui que eram da Melanie então esse conjuntinho aqui da Lhama foi a roupinha que a Melanie saiu do hospital com um casaquinho cor de rosa que é esse kimonozinho tem a calça olha que tamanho dessa roupa gente e tem a toquinha então eu tô levando esse pra ela usar no primeiro dia esse daqui foi a primeira roupinha que a Melanie usou que é o kimoninho cor de rosa que é essa calça aqui que tem pezinho e também de ursinho então essa foi a primeira roupinha que a Melanie usou e eu tô levando essa também porque caso a outra suje eu tenho essa segunda opção a Melanie ficou com a roupa do hospital no primeiro dia assim é é foi isso mesmo no primeiro dia ela ficou com a roupa do hospital aí no segundo dia ela tomou um banhozinho eles deram um banho nela e eu coloquei é essa roupinha nela e aí pra sair do hospital que foi horas e horas depois eu coloquei essa daqui com o casaquinho cor de rosa o casaquinho cor de rosa não tá aqui já tá no guarda-roupa e a saída maternidade eu recebi de uma moça que vende aqui nos Estados Unidos ela entrega em todo o país e vou mostrar pra vocês então é esse bórezinho bordado aqui na golinha olha que coisa perfeita aí com esse bórezinho eu vou colocar o macacão por cima que é esse macacãozinho que tá vendo que já tem pezinho então não precisa de sapato olha a delicadeza já mostrei num num vlog pra vocês tá lavadinho cheirosinho e aí vem esse casaquinho aqui gente não tem nem explicação isso aqui é muito lindo aí vem esse casaquinho e também vem uma mantinha então vem essa mantinha aqui ó ela tá dobrada no meio então ela dobra do tamanho não é muito delicado nossa eu fiquei apaixonada quando eu recebi então essa vai ser a roupinha que ela vai sair do hospital e vai sair com essa mantinha a mantinha que a minha sogra fez eu vou usar no hospital então ela vai ficar lá naquele naquele lugarzinho assim naquele bercinho com aquela mantinha e essa aqui eu vou usar só pra vir pra casa lindo demais né gente nossa é muito delicadinho então essa é essa é a mala da Maggie tá não tem nada além disso não tô levando pomada não tô levando nada da outra vez eu enchi a mala dela de coisa agora eu vou mostrar a minha mala pra vocês minha mala é minha mala de sempre minha mala de guerra que viajou comigo pra todos os lugares que eu já fui nessa vida que não foram poucos eu vou fechar ela aqui pra mostrar pra vocês então a minha mala é essa aqui ela já foi pra todos os países comigo e o que que temos aqui dentro estou levando calçolas né calcinhas bem confortáveis essas aqui são sem costura na verdade eu só vou usar quando eu estiver indo aí eu já separei aqui a que eu vou usar quando eu for pro hospital porque tem que ser confortável nada pode apertar e quando eu estiver voltando pra casa talvez eu não lembro acho que eu voltei com a fralda gente porque a gente sangra horrores por dias então eu tô levando assim não sei nem se eu vou usar três mas tá aqui porque eu separei as mais confortáveis que eu tenho estou levando dois pares de meia isso eu usei eu usei a que eles dão lá no hospital só que ela é muito feinha coitada então estou levando as minhas meias favoritas essa aqui que minha sogra me deu ela é muito macia e ela é muito gostosa e essa daqui então tô levando duas se sujar uma tenho mais um par estou levando um pijama mega confortável é uma camisola e ela aqui em cima ela é bem molinha então eu consigo puxar e amamentar ela não é de botão mas eu consigo puxar então é uma camisola bem compridinha assim de um tecido maravilhoso que eu comprei na eu acho ela é 95% poliéster 92% poliéster e 2% spender então tipo ela é muito elástica sabe maravilhosa não é nem quente nem muito fria então perfeita ela é de manga comprida aí tô levando essa camisola estou levando a cinta que minha mãe trouxe pra mim só que a Melania nasceu antes da minha mãe chegar então eu não consegui levar pro hospital a cinta ela chegou uma semana depois essa cinta ó ela é inteira tá vendo ela tem a parte de cima só que ela abre essa parte de cima separado da parte de baixo e aí ela vai até nas pernas assim e ela é aberta aqui embaixo então se você precisar ir no banheiro você não precisa tirar ela inteira só que eu tenho uma leve impressão de que isso aqui gente não vai prestar nos primeiros dias porque a gente tem que usar um absorvente gigantesco e aí sei lá tô com medo de manchar ela mas tô levando eu usei ela quando minha mãe chegou ela é muito confortável ela não incomoda em lugar nenhum e ela aperta sabe então da outra vez eu não usei cinta nas duas primeiras semanas não na primeira semana que aí quando minha mãe chegou eu comecei a usar essa mas eu não usava o tempo todo e eu também não acho que precise usar o tempo todo eu usava quando eu ia sair porque eu me sentia mais confortável tipo mais presinha assim sabe do que tudo solto porque fica tudo solto gente o bebê sai e aí fica meio que um buraco assim sabe é estranho então é bom usar pra se sentir mais confortável estou levando um vestido pra eu ir pro hospital não é que eu tô levando né eu coloquei aqui pra eu não usar ele sujar então quando eu for pro hospital eu vou usar esse vestidinho é um vestido de malha tipo super confortável então eu vou usar ele pra ir pro hospital e esse daqui que é mais confortável ainda super molinho também pra eu voltar do hospital então esse daqui é de manguinha assim tipo super simples sabe ó mais compridinho esse aqui é pra eu voltar do hospital os dois são extremamente confortáveis e nesse momento a única coisa que eu quero é isso gente é conforto sabe então tô levando esses dois além disso eu estou levando algumas coisas de higiene né então eles dão um kit lá com escova de dente essas coisas e tal mas eu gosto de levar a minha então tô levando carregador da bateria da câmera o fiozinho do negócio lá que faz barulho que eu tô levando pra Maggie estou levando meu próprio sabonete líquido ai porque eu odiei o sabonete do hospital eu não vou no mesmo hospital mas é a mesma rede sabe só que esse é mais perto de casa é só que eu odiei gente o sabonete de lá quando eu fui tomar banho ai tô levando meu próprio sabonete líquido e estou levando uma frasqueira com alguns itens de maquiagem gente eu não uso muito maquiagem é esse aqui que eu uso a diferença é que eu não usei nenhum BB cream tipo só passei blush passei um lip tint e passei rímel mais nada então eu estou levando o meu BB cream da L'Oreal que eu comprei no Brasil inclusive alguns pincéis então esse aqui é pincel de blush e aí eu tô levando a minha paleta de blush da Beauty alguma coisa que eu esqueci o nome da marca não tem escrito então ó dá pra ver qual que eu uso né aí tô levando essa paletinha de blush estou levando um lip tint esse é o que fica na minha frasqueira eu tenho outro que fica na minha bolsa da Bruna Tavares que eu ganhei da Rê aquele fica na minha bolsa e esse aqui fica na frasqueira um pincel pra sombra que provavelmente eu não vou usar sombra mas tô levando por acaso eu resolvi usar estou levando a minha paletinha da Urban Decay eu amo essa paleta desodorante meu desodorante do Steve um pincel pra depois que eu passo o BB Cream eu passo com esse pincel aqui de base depois eu gosto de passar esse pincel aqui que é de pó só pra selar não passo pó é só o pincel mesmo sabe acho que ajuda um pincel um lápis de sobrancelha rímel de maquiagem é só gente só isso mesmo aí tô levando uns prendedores de cabelo grampo pasta de dente escova de dente minha do Steve e isso daqui que eu não vi sem que é um hidratante labial principalmente no hospital lá o área muito cedo então tô levando esse daqui é isso que eu estou carregando comigo gente não precisa de mais que isso pelo menos aqui não precisa de mais que isso então não vou ficar desfilando no hospital não preciso ficar levando roupa da outra vez eu levei até um um hobby meu tipo um um odeio esquecer as palavras um roupão sabe sair do banho eu levei um dessa vez eu não vou nem levar porque eu usei inclusive mas eu sujei de todo sangue mas eu vou usar do hospital mesmo aquela roupinha linda do hospital e e vou levar um chinelo na verdade é o voo de chinelo e aí já já uso ele lá né e só gente essa foi a minha mala a mala da Maggie e eu espero ter ajudado você de alguma forma eu já tô preparando uns absorventes que você coloca uns produtos e você coloca ele no congelador então já comprei chega amanhã e aí eu já vou preparar deixar aqui em casa no congelador pra quando eu chegar do hospital e no hospital eu vou levar esse spray vai chegar a tempo vai chegar que aí você só coloca esse spray no absorvente mesmo ou na fralda no que você estiver usando e coloca que ele ajuda pra caramba todo mundo fala que assim é a melhor coisa o melhor produto que elas já compraram pra pós-parto então eu vou compartilhar aquilo com vocês se funciona ou não mas eu acredito que sim acredito que vai ajudar bastante eu tive muita dor depois do parto porque eu tomei seis pontos então assim minha recuperação foi dolorida e eu acho que se eu tivesse usado isso teria ajudado pra caramba principalmente os de gelinho assim eu comprei também um absorvente que você coloca ele no congelador e aí você coloca né e vamos ver vamos ver se vai chegar a tempo mas esse absorvente eu não vou levar não eu vou eles tem lá no hospital uns pads assim uns absorventes próprios de gel que eles colocam no congelador e aí eles te dão e você coloca lá embaixo então não preciso levar mas o gelzinho eu vou levar fora isso acho que é tudo espero que vocês tenham gostado desse vídeo acho que ficou super longo nem sei quanto tempo deu de vídeo mas faço parte né gente eu gosto de falar não consigo falar pouco é é isso eu vejo vocês no próximo vídeo talvez quando você assistir esse vídeo Meg já tenha nascido não sei porque pode nascer a qualquer momento e eu estou começando a ficar ansiosa não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito vamos ter bastante vídeos agora com o recém-nascido e a Melanie né que é minha filhinha de um ano e quatro meses como que vai ser a rotina eu vou compartilhar tudo aqui com vocês assim como eu fiz quando a Melanie nasceu vou gravar o parto tô levando a câmera e eu adoro compartilhar com vocês adoro também ler os comentários de vocês não consigo responder todo mundo às vezes eu respondo poucos comentários nos vídeos porque assim é muita coisa que eu tenho que fazer durante o dia então realmente não consigo é tirar tempo pra responder todos os comentários mas eu tô sempre lendo tá bom muito obrigada pelo carinho de vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau